O cara que pensa em você toda hora Que conta os segundos quando o Palmeiras joga Está todo o tempo querendo te ver Ganhando ou perdendo incentiva você E no meio do jogo reclama Mas no fundo te ama Palmeirense sou eu Que canta e vibra quando vê um golaço E empurra o time para não dar espaço Avante palestra, vamos vencer Cantando e gritando, jogando com você A defesa alivia o perigo E é por isso que eu digo Palmeirense sou eu Palmeirense sou eu Dale porco Dale porco Palmeirense sou eu Palmeirense sou eu Palmeirense sou eu